Fala galera, Laerte Viana na área, UFC 299 que rolou nesse sabadão direto de Miami e foi uma noite dura para os brasileiros. Quatro derrotas em seis lutas, especialmente os dois nocautos sofridos por Gilbert Durinho e Jair Tomalhadinho. Porém na porção preliminar, Michel Pereira, ele como sempre roubou a cena, deu show e mostrou mais uma vez que é um perigo real para qualquer um nessa divisão peso médio. Se na estreia da nova categoria ele já havia impressionado com o nocaute André Petrovski em 66 segundos, agora ele conseguiu bater o próprio record. Finalizou o Mikhail Olenchenchuk em apenas 61 segundos após abrir o caminho da vitória, castigando o rival na trocação com um lindíssimo golpe na linha de cintura. O feito se torna ainda mais impactante quando percebemos que as duas vítimas recentes do Michel são atletas duríssimos. O polonês chegou a ser top 10 dos meio pesados e o Petrovski estava invicto com cinco vitórias seguidas. E mesmo assim as lutas sequer foram competitivas. Michel recebeu bônus de performance nas duas lutas e não tem mais o que discutir. Ele de fato se encontrou na 84 quilos. É a categoria ideal para o cara, é até loucura a gente olhar para trás e ver como desse tamanho ele conseguia bater 77 quilos na balança. Agora no peso médio ele está mais agressivo, explosivo, visivelmente mais forte. Punch, pegada seca, aonde ele toca está caindo. E talvez vocês ainda nem tenham reparado, mas o Michel chegou a marca de sete vitórias consecutivas no UFC. Não é para qualquer um, é um número expressivo. Venceu oito das dez lutas na casa e na verdade só foi superada em uma, né? Porque a segunda derrota foi contra o Diego Sanches por um golpe legal onde ele estava dominando completamente. A qualidade técnica do Michel é visível, sempre esteve ali. Mas muitos tinham dúvidas em relação à sua maturidade, saber dosar as ações para não querer a todo momento dar um show a qualquer custo. Hoje com 30 anos e uma mentalidade nitidamente mais consciente, a evolução do paraense voador salta aos olhos. Ele conseguiu alinhar talento, maturidade e o seu peso ideal. Encontrou luta mais saudável. O resultado está aí. O detalhe é que o Michel tem apenas 30 anos, ainda está naquele processo de evolução. Talvez ainda nem esteja no auge. Tem margem para continuar crescendo. E é por isso que não tem mais para onde correr. Está na hora dele receber uma nova oportunidade de enfrentar alguém da parte de cima. Próximo da Elite, top 15, top 10. É exatamente este o ponto do vídeo. Eu quero saber se vocês concordam comigo ou não. Beleza? Primeiro a gente precisa analisar o ranking. Há poucas opções disponíveis para o Michel, que garantiu que quer estar em ação novamente no UFC Rio de Janeiro. Agora, 4 de maio. Caio Borral e Paul Craig vão se encarar no mesmo dia. Então estão fora. Chris Kurtz e Romandolides são seus parceiros de treinos. Ele já disse que não pretende enfrentar. Ramsat Kimaiev é sempre um mistério e também não aceitaria. Está pensando em título. E já o Anthony Hernandes vem de 5 vitórias seguidas. Seria injustiça com o cara colocar alguém que esteja abaixo dele. Merece olhar para cima. Sobram basicamente Jack Hammerson, número 9. E Mavov, número 8. E Paulo Borrachinha, número 7. E já que o Michel quer lutar em casa, a pergunta que eu faço é por que não casaram um duelo 100% brazuca contra o Paulo Borrachinha no comelevente do UFC Rio de Janeiro? Eu sinceramente não vejo a opção melhor no momento. Ah, Laerte, mas o Borrachinha vai aceitar pegar alguém que está abaixo do ranking? A gente precisa lembrar que o UFC, o ano passado, tentou casá-lo contra o Iker Aliskirov, que tinha apenas uma luta na casa. O Michel vem de 7 vitórias consecutivas, já foi ranqueado nos meio médios e é bem mais popular que o russo. Argumentos para isso nós temos. Sem contar que o Borrachinha está vindo de 3 derrotas nas últimas 4 lutas. Dificilmente vai pegar alguém que está acima. Vai ter que dar um passo atrás e aí entre pegar um Jack Hammerson, por exemplo, que é o número 9 do ranking, e o Michel, que não está no top 15, mas é bem mais popular, prenderia mais atenção da galera, com certeza traria mais público. Qual opção vocês acham melhor? A posição ali no ranking tem o seu valor, mas nunca foi um fator determinante nas escolhas. O contexto é sempre mais importante e nesse há um peso maior a favor do Michel. Em termos de dificuldade, com certeza, Michel Pereira é uma luta mais dura do que o sueco, mas em termos de promoção, pensando pelo lado do UFC, é bem melhor termos Borrachinha versus o Michel Pereira do que Borrachinha Jack Hammerson. Uma luta que não atrai, não empolga, não chama a atenção dos fãs. Me respondam aqui nos comentários se eu estou viajando ou faz algum sentido. Existe a chance da gente ver Paulo Borrachinha contra Michel Pereira no UFC Rio de Janeiro ou, de repente, em algum evento nos Estados Unidos? Vocês gostariam de ver esse duelo e quem seria o favorito na opinião de vocês? Coloquem aí tudo o que vocês pensam aqui embaixo nos comentários e não esqueçam de deixar o like no vídeo para dar aquela moral, porque é muito importante. Se inscrevam aqui no canal para me ajudar a continuar crescendo também. Semana vai ser muito cheia, hein? O UFC 299 foi para a conta, mas ainda tem muita coisa a respeito disso para a gente falar e outros assuntos. Algumas entrevistas exclusivas para soltar nos próximos dias também. Como vocês sabem, conto, como sempre, com a audiência e o feedback de todos. Valeu!